Música Mais um movimento de forró Fez a base E dois E dois Um E dois O que a gente vai fazer? A gente chama de caminhada Anda pra frente E acabou Como é que faz isso? O que aconteceu aqui? Um E dois A gente parou aqui pra direita Como se fosse pra abertura Agora a gente vai andar pra frente Aí eu abra a dama Enfia Dá um passo pra frente E volta pra frente E aí entra na base de novo Mais uma vez E dois Um E dois E faz Um Dois Três Um E dois Um E dois Ok? Mais um Último movimento Desse bloco Então ainda dentro desses passos Ainda dentro dessa Base Ainda desse cruzado A gente fez a base Que a gente já aprendeu Fez o sugânio Fez o cruzado Faz esse cruzado Só o cavaleiro Aqui O que eles vão fazer? O cavaleiro vira pra dama A dama olha pro cavaleiro A gente vai andar pra trás Um Dois Um Dois Um Chegou aqui Andou pra trás Volta Faz o balanço Não é a forma que eles fazem Mas a gente vai ver isso Na próxima aula Próximo bloco Então de novo Antes de chegar lá na frente Tum Tique Tique Tum Entrou no cruzado Solta a dama Tum Tique Tique Tum Olha pra dama Olhou pra dama Vem com ela Um Dois Um Dois Um Chegou aqui Olhando pra dama Traz ela de volta E acaba Ok? Mais um movimento Vai encerrar essa parte dos movimentos básicos A gente vai sugar touch 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 ao vivo E a gente vai fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Como é que a gente faz isso? Na hora de fazer a dama Em vez de dar a mão pra ela de baixo Eu vou adicinho Eu faço Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito 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 É isso Ok?